Saí pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim Saí pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor